Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre muito bom estar aqui com você a cada dia refletindo sobre temas relevantes, né, que podem fazer diferença, sim, na nossa vida, nos nossos relacionamentos que bom poder contar com a sua presença e participação conosco e mais do que isso, saber que a gente tem abençoado a sua vida obrigada pela companhia de cada um de vocês e obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos ajuda com oração e também financeiramente pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia, levando boa informação, levando um bom conteúdo falando sobre qualidade de vida, porque tudo isso, falar sobre tudo isso é também falar do amor de Jesus é assim que a gente abençoa vidas e você, querido Semeador, é parte totalmente integrante dessa história juntos, você e a nossa equipe aqui na Boas Novas, chegamos nos lugares mais distantes do Brasil e do mundo e conseguimos tocar pessoas uma a uma, tocar corações, abençoar vidas e mostrar pra elas o amor de Jesus mais uma vez a todos vocês, gratíssima pela companhia, não apenas no Cabeça Pra Cima mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão hoje a gente vai falar sobre um tema assim muito, muito interessante e que diz respeito a todos nós é bom a gente lembrar que até muito recentemente a única opção de carreira que a mulher tinha era ser do lar, o próprio Código Civil Brasileiro, ele proibia que a mulher exercesse funções no mercado de trabalho e olha que coisa incrível, aquelas mulheres que queriam enfrentar essa realidade e trabalhar fora, digamos assim elas eram extremamente mal vistas pela sociedade e era um objeto de muito preconceito graças a Deus essa realidade mudou, não é mesmo? mulheres conseguiram avanços, hoje a gente tem uma outra história aí marcando a nossa trajetória e hoje um tema muito recorrente é a questão do empoderamento feminino mas cabe a gente fazer uma pergunta e uma pergunta que você precisa pensar a respeito dela o que é de fato esse tal empoderamento feminino? nós estamos lutando por quê? queremos igualdade de direitos? queremos liberdade de tomar decisões sobre a nossa vida? ou queremos apenas mudar de caixinha? é uma pergunta que merece reflexão antigamente, ou há pouco tempo, era proibido a mulher ir para o mercado de trabalho e hoje é proibido ser do lar? ser do lar tem sido objeto de preconceito, de rejeição da sociedade? como que fica essa história? no programa de hoje a gente vai conversar sobre, refletir sobre essa questão do empoderamento da mulher do lar começamos com o nosso informativo as mulheres hoje tem mais autonomia, cada vez menos filhos e são mais escolarizadas que os homens na política a atuação feminina aumenta cada vez mais era de se esperar que fossem ampliar a sua presença no mercado de trabalho pelo contrário, está diminuindo segundo o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade que tem se dedicado a investigar o declínio da taxa de desemprego nos últimos anos a principal explicação é o aumento da renda familiar ela subiu 38% em termos reais na última década e fez com que muitas optassem por cuidar dos filhos e estudar, deixando de lado o trabalho a participação das mulheres no mercado cresceu entre 1992 e 2005 quando alcançou o auge 52% das brasileiras acima de 10 anos de idade ativa estavam trabalhando ou em busca de emprego naquele ano a partir de então, a presença feminina passou a cair até os atuais 50%, bem inferiores à média internacional em torno de 60% já a parcela dos homens passou de 76% em 1992 para 70% em 2012 um outro levantamento, da Cato revela que 53% das profissionais que têm filhos deixam o mercado de trabalho para se dedicar à criação dos pequenos 25% leva entre 1 e 2 anos para voltar ao mercado de trabalho Pois é, né? Olha só, as mulheres que deixam o mercado de trabalho de repente voltam porque entendem a importância de estar em casa cuidando dos filhos e depois, quando é o tempo que elas consideram adequado elas voltam para o mercado de trabalho Está errado isso? Isso não deve acontecer? Isso é um retrocesso? Será que essas mulheres não estão entendendo o que está acontecendo aí em termos do momento atual da mulher empoderada? Hoje a gente quer falar sobre essa preciosa mulher do lar É no cabeça para cima A gente quer refletir com você sobre o empoderamento da mulher do lar Andréa França está aqui com a gente hoje Ela que é jornalista Parou de trabalhar para cuidar dos filhos Uma decisão aí, né? É bacana Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigada Celeste Uma honra estar aqui Obrigada pelo convite Espero que a gente possa aqui dividir um pouco dessa experiência, né? Que muitas vezes a gente fala desse empoderamento Visando só uma das partes aí, né? E tem a outra também, né? Acho que a mulher também pode ser poderosa no lar Pois é, né? Talvez até esteja aí o seu maior poder, né? Sua maior condição e possibilidade de transformação da realidade social, né? Eu concordo É um viés do meu olhar para essa história Eu concordo, concordo com você Eu tinha essa visão da mulher que tinha que estar trabalhando Que tinha que estar no mercado de trabalho Eu fui formada para isso Para me tornar essa mulher empoderada no mercado de trabalho E em mim particularmente houve um grande mover de Deus na minha vida Que mudou completamente a minha visão Bacana, bacana Quero entender essa história Quero entender esse momento O que é que fez você mudar esse olhar Muito bom Bacana Quero apresentar para vocês também A pastora da AD Filadélfia Aqui na freguesia, no Rio de Janeiro Elizabeth Inácio Voltando aqui no cabeça Obrigadíssima Eu que agradeço Que prazer estar aqui com um tema bom desse, né? Atualíssimo Porque as mulheres estão vivendo entre dois pesos Só que um peso, que é o peso de trabalhar fora Não traz muita recompensa Às vezes só dor E o outro peso, que é o peso de ficar em casa Traz bastante trabalho Mas traz mais alegria Traz mais recompensa Então são dois pesos A gente tem que decidir Empoderamento é isso Poder decidir E ter liberdade para decidir E ter liberdade para decidir Eu quero ficar em casa Ponto Isso vai ser muito bom da gente conversar Aqui também Como a gente pensou A visão da igreja sobre isso, né? Tem muita coisa pra gente falar Vai ser muito bom É, isso aí E aí, de repente Quando a mulher toma esse tipo de decisão Começa a se explodir na internet Linda, do lar e recatada É, linda e recatada e do lar Como se fosse pejorativo Como se fosse pejorativo Qual é o problema Qual é o problema, não é mesmo? Quero apresentar pra vocês também A Renata do Vale Ela que é cantora e dentista, né? Profissionalmente Mas também tomou uma decisão bacana E de vida Fechou o consultório pra cuidar dos filhos Obrigada pela sua presença Obrigada a você É uma honra ter voltado aqui assim Tão rápido Muito obrigada Eu espero que a minha experiência possa ajudar, né? Mulheres que têm que se decidir Possa ajudar famílias a tomarem essa decisão Até porque, como ela mesma falou Tem muita coisa sobrenatural envolvida E na matemática de Deus dá certo, viu? Verdade, verdade Dá certo mesmo, né? Gente, assim, é impressionante a gente pensar Que em 1916, né? O Código Civil de 1916 Ele simplesmente proibia a mulher De exercer qualquer função no mercado Ela pra trabalhar precisava de autorização do marido Hoje parece tão retrógrado isso, né? Não, gente A gente falar de uma coisa dessa Mas parece pra alguns Porque é uma realidade ainda muito presente nos nossos dias Muito presente nos nossos dias Vamos combinar E essa evolução, né? Se a gente olha aí Cerca de 100 anos atrás 100 anos pode parecer muita coisa Mas pra uma mudança de comportamento Pra uma mudança social Nem é tanta coisa assim, né? E de repente, hoje A gente se vê Sendo alvo de preconceito Exatamente na posição inversa Inversa E eu não sei, assim, o que vocês passaram pra parar de trabalhar Mas o meu primeiro obstáculo foi justamente meu esposo Porque quando ele começou a pensar no raciocínio lógico E me começou a fazer as contas da casa Com três crianças E eu sem ajudar financeiramente Não iria dar certo nunca Então foi debaixo de muita oração Muito choro Muita ajuda de muita gente Assim, orando por mim Aconselhando E até que Quando eu reduzi a carga horária A gente começou a ver Uma matemática do céu Sabe? A gente começou a ver Deus prosperando Ele Pra que eu pudesse parar de trabalhar Então, assim Eu não sei o que cada um enfrentou aqui Mas o meu primeiro obstáculo foi No caso, meu marido Me deixar ficar em casa É uma coisa totalmente louca Mas foi a minha primeira Meu primeiro obstáculo Minha experiência Foi assim Começou assim Pois é E Elizabeth, você Eu posso falar isso? Porque somos da mesma geração Então não tem problema Dizer assim Uma outra geração Uma geração até que vem mais conservadora Porque é anterior A geração atual Onde é isso A mulher O papel da mulher Era ser dona de casa Ela era formada pra ser do lar Então Não valia pensar diferente Isso era uma coisa que não ficava bem pra mulher Não é mesmo? E se achava perigoso também A mulher que sai de casa Ela fica exposta A tantas coisas E ela pode se perder no meio desse caminho De todas as formas de se perder Então era olhada também muito diferente Agora Quando a gente precisa E eu precisei trabalhar A gente era favelado A gente precisava muito trabalhar E eu precisei trabalhar junto com o esposo E trabalhava desde menina Mas aí quando a minha primeira filha nasceu Eu estava, aliás No melhor emprego da minha vida Eu era tesoureira Segunda tesoureira de uma companhia Mas eu não aguentei ver aquela carinha Sabe? Não aguentei ficar com a minha mãe Ou com a minha sogra E aí eu deixei E fui então ficar com ela Até que ela tivesse uma idade maior E já irem pra escola Pra eu poder novamente me ocupar Mas sempre foi mal visto, sim Assim como também era mal visto na minha época Você parece que é mais novinha do que eu Também era mal visto mulher evitar filho A gente era perseguida Entendeu? Então, mas que bom que isso tudo passou Que bom que a mulher adquiriu E alcançou um lugar melhor E a Bíblia fala disso A Bíblia não é contra a mulher exercer a sua liderança A Bíblia não é contra a mulher exercer o dom que ela tem Pra ganhar dinheiro A mulher virtuosa, ela fazia comércio A mulher virtuosa Eu gosto demais daquela mulher Até porque foi uma sogra que falou, né? É o modelo pra sogra, né? Então as sogras não podem reclamar Das mulheres trabalharem fora Ou ficarem em casa Porque ela tinha as duas coisas E o que eu gosto Eu vejo o empoderamento nela primeiro A Bíblia diz assim Ela olha pelo governo da sua casa Gente, que empoderamento melhor Exatamente O que as mulheres se enrolam Em ficar em casa Eu falo, eu não nasci pra ficar em casa Eu não nasci pra isso Gente, tudo se aprende, né? E a mulher, na verdade Quando ela fica em casa Se ela olha pelo governo da casa Se ela administra a casa Porque ela vai ropa todo dia Porque, sabe? Fazer tantas coisas Por que que não ordena? Cada dia uma coisa diferente Ela dava tarefa às servas dela Dava tarefa Ela tinha servas Eu não tenho Mas eu também posso E o seu marido Era reconhecido Nas portas da cidade Como uma pessoa De bem Pelo cuidado dela E pra conhecer o marido Ele tem que estar feliz Com o olho brilhando Bem vestidinho Eu penso assim Toda arrumadinha Essa mulher aí Ela tava toda empoderada O empoderamento dela É isso aí Eu acho interessante Que a gente possa registrar Que o objetivo Da nossa reflexão hoje Ele não é defender O lado A ou o lado B Trabalhar fora Ou ficar em casa Nós não estamos dizendo aqui Que o papel da mulher É ser do lar Ou que o papel da mulher É trabalhar fora A gente tá dizendo Que o que a gente Busca hoje É que a mulher Tenha liberdade De escolha Se ela quer Ser do lar Maravilha Esse papel Ele é nobre Ele é digno Ele é fundamental Um papel precioso E muitas vezes Não vai se comparar O da mulher Trabalhar fora Não Ele pode ser Muito mais poderoso Porque tem que saber Ter governo Sobre a sua casa E assim como a gente Não tá defendendo Que o valor da mulher Está em trabalhar fora Empoderar Não é mudar de caixinha Vamos combinar Uma coisa dessa Exatamente Eu passei Assim Exatamente Eu sou da geração Contrária Em que eu fui formada Para ser aquela mulher Empoderada Eu também Mas no mercado De trabalho De trabalho Então Para eu chegar A essa decisão Primeiro foi um choque Para todo mundo Ficou todo mundo De queixo querido Todo mundo No meu trabalho O meu chefe Chegou e falou assim Eu imaginava Qualquer pessoa Me pedir demissão Para poder cuidar de casa Cuidar do filho Você nunca Pois é Até porque Você deveria ser Um excelente profissional Então não é o caso De uma falta De sucesso Na profissão Mas a gente Às vezes Tem sucesso Na profissão Só que a gente Olha a necessidade Da nossa família E a gente vê Que se a gente Estiver ali As coisas Vão ser diferentes Eu penso que Muita coisa Que a gente vive Hoje na sociedade Que está ruim Comportamentos Que a gente Não tinha no passado Talvez seja Porque a mulher Deixou o lar Nada contra Até porque Eu fui criada Para ser uma profissional Minha avó dizia Sai da cozinha Que não é seu lugar Mas eu penso Que com a mulher Dentro de casa Dominando Fazendo Vendo as necessidades De casa Gerindo tudo Que precisa ali dentro Eu acho que A transformação Dos filhos A criação Dos filhos Aquilo que eles vão aprender Não se compara Quando a gente coloca Uma outra pessoa Que não é a mãe Ali dentro É isso aí Eu já preciso Ir para o intervalo E eu quero ir Para o intervalo Chocando você Eu queria dizer Para você Que o lugar da mulher É na cozinha Assim Tá bom? Também na cozinha Assim Tá bom? Quem é que não gosta De um quitute Feito pela mamãe? Quem é que não lembra? Quem é que não tem Marcas bacanas De um prato especial Feito pela mamãe? Não é mesmo? E onde é que a gente Faz esse prato especial? Na cozinha Então, esse lugar Eu não quero ceder Para ninguém Vamos para o intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima É, hoje aqui Falando sobre essa questão Do empoderamento Da mulher do lar Né? Essa mulher do lar Essa é a profissão Definida lá atrás Pelo... Aliás, lá atrás não Hoje, né? Hoje ainda O Código Civil diz Né? Você pode ser uma mulher Que trabalha fora Ou você pode ser do lar Né? E normalmente São as mulheres do lar Né? Que tem essa definição Que muitas vezes São as mulheres Mais discriminadas É, etc Né? Vocês concordam Que a sociedade atual Ela está discriminando Essa mulher? Como é que é? Eu concordo Eu discordo Como é o olhar de vocês? Eu concordo Eu concordo, sim Acho que quando A gente Coloca em qualquer Meio social Né? Ah, você trabalha onde? Eu falo Não trabalho Ah Às vezes até Né? Se compadecem Ah, tadinha Ah, tadinha Ah, tadinha Ah, meu Deus Tão boa Profissional que você era É, as pessoas Se espantam E muitas vezes Ficam até Com peninha Então, assim A gente sente Sim Essa postura De Se você é do lar Você é menor Né? Ou Você é frustrada Aham Ou Você não é uma mulher realizada Seu marido não deixa O que você vai fazer Quando seus filhos crescerem Aham Assim que eu discuto Exatamente Aí eu falo Eu vou ter cumprido minha missão E outra coisa Às vezes nós mesmos Nos humilhamos Porque imagina A gente está numa festa Estamos conversando Com todo mundo Entra uma médica Poderosa Aí você A conversa é outra O ambiente é outra Entra uma advogada Entra isso Entra aquilo E você parou Com aspas Dos dois lados Você só sabe falar de filhos De casa De casa De comida Entendeu? Você só sabe falar disso Você estava falando de cozinha E eu lembrando como os programas de culinária estão famosos Hoje em dia Hoje em dia está famoso Até saber fazer café Então por favor Não tem nada de mais Fora que dentro de casa Celeste A gente sempre pode fazer alguma coisa Estudar também Porque se você não estudar Você não consegue acompanhar seus filhos Óbvio Se você não conhecer de internet Você não consegue acompanhar nada E eu hoje Hoje eu saí do trabalho Quando a minha menina nasceu Depois eu voltei Quando elas já eram maiores Eu sairia hoje de novo Se eu estivesse grávida Porque o alerta Está em vermelho Para a família Ei Não está em amarelo Não O alerta está em vermelho Quanto mais uma mamãe Dentro de casa Quanto mais uma pessoa Ali para conversar Para prestar atenção Sim Inclusive Nos filhos E para dar o ombro E para ajudar Melhor E esse também é o meu trabalho Quando eles vêm para mim E choram no meu ombro Meu Deus Que coisa maravilhosa Com poder você estar ali Isso é muito poder Muito poder Sabe Eles tem o mundo todo Para conversar Não querem conversar com a psicóloga Querem conversar com você Por que? Porque eu estou junto Eu ouvi ali uma vez Sobre o pastor David Wilkerson E ele já velho E ele conversando com os filhos E ele falou assim Meus filhos O que vocês lembram Assim desse tempo todo Que a gente caminhou junto E eles falaram Nós lembramos que a mamãe Estava sempre lá Com a gente Olha só Não estava lembrando o grande David Wilkerson Não A mamãe Estava sempre lá E a gente não está dizendo aqui Que uma mulher que trabalha fora Ela Ela Não tem condição De ter esse tempo bom Com a família Não é isso Não Tem condição sim Tem condição A gente sabe que tem Não é? Você vai separar o tempo O tempo vai ser um tempo de qualidade Você não pode deixar É um desafio assim Muito maior A gente fica muito sobrecarregada Muito estressada Porque a gente São vários papéis Claro O da profissão O do lar Mas uma das coisas Ela acho que me fez pensar muito Foi que eu olhava nos meus filhos Um comportamento Que não era aquele Que eu queria para eles E eu trabalhando fora Ainda que eu gerenciasse tudo Pelo telefone Ou eu ia em casa Porque eu moro numa cidade pequena Eu tinha Graças a Deus Eu podia ir em casa Almoçar Estar com eles na hora do almoço Levar na escola E voltar Para trabalhar Mas eu comecei a ver Que aqueles comportamentos Ali eram do dia a dia Que só se eu estivesse presente Que eu ia poder modificar Então a gente vê Comportamentos que vêm De família De coisas que eles viam na TV E se eu não estivesse ali Eu não ia conseguir imprimir neles O caráter que eu penso Que é o que eles devem ter Perfeito E assim Eu quero voltar aqui Para uma frase Que a Andrea falou Para uma questão Que a Andrea falou As pessoas perguntam assim E você? Você trabalha? Não Você não faz nada Como ou não? Como ou não? Como ou não? Não vamos não falar não Vamos falar muito Muito Vamos falar muito Mas é natural A gente ter esse olhar Para que Do tipo Só trabalha Quem está no mercado Porque se você está em casa Você não trabalha Você Ou é dondoca Ou você não faz nada Como não faz nada Não tem um trabalho Mais puxado Do que o trabalho Do lar São várias profecias Não é só Nunca acaba Nunca acaba Não tem outra Repetitivo Porque você De novo Então você tem que ter Alta criatividade Para não entrar Num círculo vicioso Desgraçado Para poder Se capacitar Para criar Aquelas crianças Para poder Economia doméstica Então a gente é tudo A gente é enfermeiro Médica Nós somos Administradoras Advogadas Especialistas em finanças Tudo A gente vai se prender Só nas coisas Que nos cansam muito A gente não curte os filhos Verdade Então não vale a pena Você sair do trabalho Se dentro de casa Vai ficar Meu Deus Como é que pode? Não aguento mais Claro Precisa curtir Precisa estar ali Porque eu me empoderei Sabe? Eu tomei para mim Um poder de decisão De ficar em casa Então já que eu vou ficar em casa Eu vou ter que aprender A administrar Eu vou ler livro Vou fazer qualquer coisa Mas eu vou ter que aprender A ter um tempinho Do meu café De passar um creme No meu rosto Fazer minha unha Eu vou ter que aprender isso Talvez ter uma melhor Qualidade de vida Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Trabalhando em casa Muitas vezes É assim Eu estava conversando Com uma amiga Sobre isso Eu falei Olha Trabalho de casa Se você não disser Parei Você não para É isso Então são Diversas ocasiões Diversas mesmo Eu falei assim Ou eu lavo a louça Ou eu brinco com as crianças Quando eles eram menores Eu falo Eu vou brincar com as crianças Mas aí o marido vai chegar E vai reclamar Que a pia está cheia de louça Você não fez nada Você não fez nada Aí está mais empoderamento É você saber se posicionar Verdade Eu tenho uma resposta para isso E eu falo muito para mulheres Eu não tenho que ficar lavando louça toda hora Até porque suja toda hora Mesmo que eu tenha uma máquina de lavar Não se lava a louça toda hora Você tem que esperar a máquina encher Eu ensino para as mulheres o seguinte Tenham uma bacia grande e bonita E eu tenho Pega a louça Não joga dentro da pia Coloquem dentro dessa bacia Sem lixo Sem nada Sem comida Coloca um pano de prato O mais bonitinho que você tiver Está tudo arrumado e lindo Quem chegar O ruim de ter louça na pia É feio louça na pia Tira a louça da pia Coloca dentro da bacia Bota um paninho E vai tomar um café Bacana Eu vou falar com a Naná Eu vou falar com a Naná Para no tudo mais E ela colocar isso aí Como uma das dicas da Naná Eu gosto de fazer E ensino Eu não tenho que lavar toda hora Eu não sou estressada Eu preciso parar um paninho Não, Ibete Deixa eu te falar uma coisa Não sei se vocês concordam Mas é a minha opinião E quem que disse que ser do lar Me traz obrigação de ser faxineira O tempo todo De ter que lavar louça De ter que lavar roupa De ter que fazer isso Até porque Tem uma interpretação errada Errada em isso aí Com certeza A gente foca muito mais Na questão das tarefas domésticas Do que na essência Em ser do lar Que é a essência de Educação dos filhos Com certeza O cuidado com a família Essa questão do governo Do lar E que talvez seja Que mais consome a gente Com certeza Consome muito Consome espiritualmente Consome fisicamente Porque às vezes É um comportamento errado Que você vê Até você desconstruir aquilo ali Mesmo você estando ali É uma conversa Que você tem que ter Administrar três crianças Duas Numa casa Uma que seja Então assim Não é só O serviço doméstico em si Envolve muitas outras coisas E eu falo Eu costumo falar lá em casa Olha O meu empoderamento Vem do céu Porque Deus me criou Para ser auxiliadora E se a gente for estudar Mais um pouquinho A gente vê Que o termo grego Para auxiliadora É o mesmo termo Que Deus usa Para ele próprio Não querendo dizer Que nós somos Quase iguais a Deus Mas nós somos Tão auxiliadoras Como o Espírito Santo É do homem Então a nossa função Dentro de casa De orientar De administrar De conversar De ensinar Ela é muito mais valiosa Do que um serviço doméstico E esse, Beth Me desculpa Mas é porque eu amo Essa palavra Eu também Eu sou apaixonada Auxiliadora Entendeu? Quando a gente diz Deus criou a mulher Para ser uma auxiliadora Do homem Da família Dos amigos Da sociedade E uma pessoa Que é auxiliador Que é auxiliadora Ela Ela não fica só Lavando louça Limpando casa Não, não Ariando panela Ariando panela Fazendo bolo Ela é uma conselheira Ela é de chegar junto Ela é alguém Que inclusive Vai dizer Você está errado Isso E para fazer isso Você tem intimidade com Deus Observa Não é? Não é Você precisa estar Com a sua espiritualidade Em dia Para não ser um apontador De dedo De dedo Mas para ser uma pessoa Que cumpre o seu papel Mas mesmo quem tem Que fazer as tarefas de casa E muitas tem A gente fala sobre isso Gente É governo É administração Se você lavar roupa Todo dia Você gasta luz demais Escolha um dia Para lavar E o dia que você lavar Bota um som bem gostoso Para você não se estressar Porque eu Para passar roupa Tenho que botar um som Para cantar Porque eu odeio Passar roupa Eu odeio Claro que Na minha idade Eu tenho uma pessoa Que vai lá em casa Duas vezes Graças a Deus Por isso E ela passa a roupa Para mim Mas eu lavo Faço outras coisas E a comida Que é o que a mulher Mais se estressa Faz o cardápio Da semana Deixa Do que as crianças Gostam Gente o cardápio Fica prontinho Cada dia você já sabe O que fazer Não tem que ficar Enlouquecida Tem que ficar Ser uma pessoa Do lar Mas ser uma pessoa Da paz Você é uma pessoa Em administração Até porque Quando a gente Não está em casa Tem que ser especialista Tem que ser pós-graduada Verdade É Tem que ser pós-graduada Em administração Mas gente Volto a repetir Até para quem De repente Nos pega no meio Do caminho Não está acompanhando A gente o tempo todo O nosso objetivo Aqui É falar sobre Esse empoderamento Da mulher do lar No sentido De chamar a atenção Da sociedade Como um todo Que quando a gente Fala de empoderamento Da mulher A gente não está falando De poder Repetindo o que a gente Já disse Mas não está falando E simplesmente Da poder Mas é fortalecer Essa mulher Para que ela possa Exercer os seus direitos Para que ela possa Reconhecer em si As forças Que ela efetivamente Tem Para fazer O que ela quiser No mercado de trabalho Ou dentro de casa E que ela tenha A liberdade De tomar essa decisão E não comece agora A ser criticada Como foi anteriormente Porque ia para o mercado De trabalho Agora sendo criticada Porque fica no lar E dizer Por que que essa balança Tem que estar sempre pendendo É um retrocesso Exato É um retrocesso A mulher retrocedeu Com certeza Com certeza É esse retrocesso O que vocês acham Por que que a sociedade Ela começa a ter Esse preconceito Aí quando a mulher É se dispõe A ser uma mulher Do lar Logo depois Do nosso intervalo Tá bom Vamos lá Isso aí E você Você tem preconceito Com as mulheres Do lar Você hoje Tem se recusado A ser do lar Porque você ainda Tem essa ideia Que esse é um trabalho Menor É isso que a gente Quer mexer com você Hoje O que que te levou Deixa eu começar com você O que que te levou A tomar essa decisão Uma profissional bem sucedida Isso é um ponto bacana Porque vai dizer assim Ah não Fui levada pelas circunstâncias Perdi o emprego Aí fiquei em casa Fui ficando Fui ficando Fui ficando O que reforça Esse conceito Da menos valia Muitas vezes E eu não acho Que é por aí Mas tenho que reconhecer Que reforça Mas você Uma profissional bem sucedida Tá lá Fazendo sucesso E de repente Você diz Opa Não Eu vou parar Bem A primeira coisa Que me chocou muito Quando eu Virei mãe E já era profissional Foi que eu tive que deixar Os meus filhos Com dois meses Em casa Com a babá Tive que deixar De amamentar No seio Então isso tudo Eu chorava E eu queria ficar perto deles Mas a gente se acostuma Então eu me acostumei Continuei trabalhando Só que quando eles começaram A crescer um pouquinho Ficar com seus dois Três anos Eu Final de semana Eu via Coisas que eles faziam Que me desagradavam muito Sabe? Como uma pirraça Como falar uma palavra Que eu jamais ensinaria E aquilo ali Eu falava Não come agora E ele não Mas eu como a hora que eu quiser E eu como aqui Vendo televisão E eu tinha uma babá Maravilhosa Maravilhosa Então eu comecei A identificar nos meus filhos Comportamentos Que não me fizeram bem Só que até eu desconstruir A profissional Que pode voltar ao mercado Quando quiser Mas teve que haver Uma desconstrução Foi um processo Muito doloroso Porque eu entrei Numa depressão Porque eu sentia A necessidade De estar em casa Mas eu não sabia Como fazer E Deus foi tão bom Comigo Que por conta Dessa depressão Eu fui num aconselhamento Para mulheres Onde a intercessora Falou comigo assim Eu vejo sua casa Sua casa Seu marido é um homem bom Mas Deus está só pingando Na sua casa Com conta gota Porque sua casa Precisa ser arrumada O lugar seu É dentro de casa E eu falei Mas como eu vou falar isso Para o meu marido Para o meu esposo E ela Deus vai fazer Você vai começar Trabalhando menos Aí eu comecei A dar as minhas tardes Mas o que me levou Foi o comportamento Que eles tinham Que eu não aceitava E aí fazendo isso Eu consegui entender Que eu em casa À tarde Eu já tinha mais Contato com eles Eu consegui mudar Muita coisa E nesse meio tempo O meu marido Prosperou Vamos dizer assim Dez vezes mais Do que quando eu trabalhava E aí um dia Ele virou para mim E falou assim Renata Você não precisa mais Assim Não precisa mais trabalhar Porque o que eu ganho hoje Dá para suprir O que você ganhava lá Então eu vejo Que essa necessidade Que eu sentia Foi o próprio Espírito Santo Que gerou dentro de mim Que eu ocupasse o lugar Real para o qual Deus me criou Se é que a gente pode Falar assim Porque assim A mulher Na verdade Nada contra quem trabalha Quem tem sua profissão Mas no plano original A mulher foi criada Para quê? Para atender as necessidades Do ser humano A mulher foi criada Do próprio ser humano Ela foi criada De um ser humano Quem é que acorda De madrugada E põe a mão na criança E sente que a criança Meu Deus está com febre Por que eu acordei? Porque Deus te fez Para aquilo ali Só que é para a gente Entender e desconstruir Na nossa mente Tudo que a sociedade Impôs Que era da mulher Sair de casa Trabalhar A gente demora muito E o que que eu penso? Satanás ele deturpou O plano original Como ele fez com tudo No advento do pecado A mulher de auxiliadora Foi escravizada E aí a mulher começou A mulher começou a ter o grito Veio o feminismo Vieram aqueles movimentos Para que a gente pudesse Dar o nosso grito De que a gente pode trabalhar A gente pode ter uma profissão A gente é mais do que Uma dona de casa Sim, a mulher é mais Do que uma dona de casa Mas eu penso que No plano original De Deus A mulher foi criada Para estar ali Dando aquele suporte Que só se a gente não trabalhar Que a gente consegue fazer Integralmente É, aqui no cabeça A gente tem assim Um espaço De muita liberdade De opiniões, né A gente não está aqui Para Dizer que a minha maneira É a certa É, a opinião é essa É aquela E quando a gente tem Opinião divergente Isso não significa também Que a gente está contendendo Em nada, né Opinião divergente É uma maravilha, né Eu acho que elas só ajudam As pessoas a formarem Opinião Eu estou falando isso Para pedir licença Para contrapor Umas coisas que você Colocou aqui, né Porque eu sinceramente Penso que o plano de Deus É, não coloca necessariamente A mulher É, como essa Que tem que estar Dentro de casa Entendi Cuidando dos filhos É, eu também acho Que assim É, quem à noite Pode sentir Se o filho está com febre Ou não Pode ser a mãe Ou o pai Acho que é precioso Quando o pai tem essa relação É, o meu esposo tem Que pode Que pode É, também Que dá proximidade Aos filhos Que cria intimidade Essa questão toda, né É, é Agora a essência Porque eu acho que Deus fez A mulher Para ser uma ajudadora E para ela também Ser feliz Para ter a liberdade Sim, mas fazer essa escolha Na hora que ela percebe Isso aí E na hora que a gente Toma a decisão de ser mãe A gente diz assim Eu quero ser mãe Eu quero cuidar dos meus filhos Isso aí Então esse é meu tempo Para ser mãe E quando for o tempo certo Eles vão, né Quando a gente for embora E aí a gente vai escolher O que a gente vai fazer E é uma cobrança Que a gente tem também Das pessoas O que você vai fazer depois Ué, depois eu vou ver O que eu vou fazer Eu tenho minha missão cumprida E eu tenho direito de escolher O que eu quiser fazer, não é? Perfeito Andréia, eu vou fazer Essa pergunta para você Se a decisão fosse o inverso Fosse assim O seu marido dissesse assim Olha, agora a gente vai fazer o seguinte Você vai continuar trabalhando E eu quero ficar em casa Eu quero poder dedicar o meu tempo Para cuidar da casa Para cuidar dos filhos Como é que você enxergaria isso? Como é que você enfrentaria Esse tipo de situação? Eu também conheço Ela conhece o meu marido E a gente já Muitas vezes brinca assim Ele fala Olha, agora eu vou ficar em casa Cuidando das crianças E você vai trabalhar E aí? E é exatamente isso, Celeste Sabe qual é o problema? É a caixinha As pessoas querem formatar uma caixinha E tudo que sai fora da caixinha Ou está errado ou está ruim Ou não presta E a questão não é essa A questão é a multiforme Multiforme de Deus A multiforme sabedoria de Deus Exatamente isso Então a maneira que ele vai trabalhar em mim Não é a mesma que ele vai trabalhar em você Cada copa em sua história Exatamente A minha história de ser dolar Está extremamente ligada a uma ação de Deus na minha vida tremenda Por quê? Porque eu estava na caixinha Mulher, né? Eu também Bem realizada E a mulher que está na rua trabalhando Trabalhando Aí Deus foi Desconstruiu a minha caixinha E falou Agora você vai experimentar o outro lado E nesse outro lado Eu aprendi e entendi O que a própria palavra diz Mas jamais quer dizer Que eu estou formatada Dentro dessa caixinha Olha, a mulher do lar é assim Ela lava louça Ela dá faxina uma vez por semana Não é isso Sabe? É muito mais conforme a gente está dizendo Até porque a gente tem mulheres do lar Como eu que eu tenho alguém para me ajudar Porque eu não consegui Eu fiquei um ano e meio sem ninguém E eu não conseguia Eu não conseguia fisicamente Eram cinco pessoas dentro de casa Entendeu? Eu conheço uma família que fez isso Mas por quê? Eles tiveram um filho autista E depois tiveram o segundo filho E ela tem um emprego muito bom E ela realmente não é aquela pessoa mais extremosa Como mães costumam ser Ele é maravilhoso Eles decidiram em comum acordo Que ele ficaria com os filhos Ele cuida do autista Ele fez o autista falar Ele faz o autista fazer coisas Porque ele está próximo Ele é a pessoa que Deus escolheu Para ficar com aquele menino Então é uma coisa linda Ela trabalha Ela trabalha com contas Não sei o que Ela ganha bem Tranquilamente Ela chega em casa A comida está pronta Mas aquilo ali Foi por causa do menino Ele se encaixa demais Com aquele menino E a casa anda Que é uma bênção Isso não é normal Não é natural Mas Deus está ali Naquele negócio Nessa mudança toda social A gente ainda encara isso Como não é normal Você perderia a admiração Pelo seu marido Jamais Jamais Tem dia que eu reclamo com ele Eu estou tão cansada Ele quer que eu fique em casa Eu fico Você vai trabalhar Aí tem dia que eu falo Você quer? Vamos trocar um pouquinho? Jamais Nunca Conheço vários pais Que ficam em casa com os filhos E as mães que trabalham Até porque Escolheram um Que ficar em casa Porque a profissão da mulher Era mais rentável Então a mulher saiu Para trabalhar E o marido fica Conheço dois ou três casais Então isso é empoderamento Com certeza É um empoderamento Que vem do céu Porque tem união Aonde tem união Tem empoderamento Aonde tem desunião Empoderamento acaba É isso aí Se você fica em casa Porque você está sendo Obrigada a Aí não Aí é escravidão Aí é escravidão Aí é julgo Mas tomar decisão Fazer essa escolha Tem que ser Um direito da mulher Tem que ser Um direito da mulher E aquilo que a gente falava Lá no início do programa Talvez Esse seja um caminho Uma retomada Que precisa também Estar na nossa mente Nós como mulheres No sentido da gente poder Dar assistência Aos nossos filhos A nossa família Acompanhá-los no caminho Que é onde se constrói A criança É onde a gente forma pessoas E assim a gente poder Contribuir Para uma sociedade Melhor Para uma sociedade Onde homens e mulheres Sejam empoderados Não é mesmo? Onde filhos sejam empoderados Onde os direitos Sejam iguais E a liberdade de escolha Ela esteja presente Para que a família Toda seja feliz Seja feliz Uma coisa que eu preste atenção Exatamente nessa questão Celeste É o diálogo dentro do lar É o marido e a mulher É em comum acordo Dentro de todas essas situações Não é a questão O homem impor a mulher Você tem que ser do lar Ou hoje em dia E eu já ouvi isso Não sei se vocês Você tem que trabalhar Você tem que trabalhar Para me ajudar Toda mulher trabalha Eu não posso sustentar Essa casa sozinha Será que você não vê Que o mundo está em crise? Exatamente O diálogo Esse homem que diz isso Você tem que trabalhar O mundo está em crise Precisa ajudar no sustento Ele é tão igual O homem que subjuga A mulher ficar em casa E a pergunta é Tudo bem Vamos lá Vamos trabalhar Vamos ajudar É importante mesmo É bacana Essa questão Mas aí As tarefas de casa Aquelas das quais A gente estava falando São divididas Serão divididas Ele também vai ajudar Agora nessas tarefas Se vai A gente está falando Do verdadeiro empoderamento E quando a gente educa Os filhos corretamente A gente começa a criar Esse tipo de comportamento De visão E é a resposta Que a sociedade precisa Por que o mundo está assim? Por que as coisas? Porque a família perdeu o foco A família não é mais família Vou dividir uma experiência Dessa semana Eu preciso ir para o intervalo? Eu vou para o intervalo? E a gente volta já já Para os comentários finais Fechar o programa E aí no tempinho que vai Pequeno Que vai sobrar para vocês Aí a gente fala Tá bom? Vamos Isso aí gente Um tema super bacana Não é mesmo? A gente gosta de falar Sobre temas Que tem a ver Com a nossa realidade E esse é um tema Totalmente Ligado A nossa realidade Ligado A nossa realidade Coisas que eu gosto Muito Muito de falar Conta a sua história Rapidinho Quando é Bom Eu estava dividindo com vocês E saindo da caixinha Eu tenho um menino E uma menina Um rapaz de 16 E uma menina de 13 E nas tarefas de casa São muitas coisas para fazer Não tenho empregada Não tenho empregada E aí eu cheguei Em uma conversa séria com ele Falei Olha só A gente tem que aprender A dividir o espaço Compartilhar com outras pessoas Vocês hoje Vocês hoje moram comigo Mas vocês sempre vão morar com alguém Se vocês forem viajar pelo mundo Se tornarem missionários Profissionais E dividir apartamento com alguém Vocês vão ter que saber Saber como é que se organiza uma casa Como é que se lida ali com aquela outra pessoa Que está ali E quando casar Quando casar vai casar E eu falei E se casar Vocês vão conviver com outra pessoa E é bom Então tem que respeitar Tem que pensar aqui Que o espaço que você vive Tem que ser respeitado Tem que ser cuidado Tanto você que é homem Como você que é menina É isso aí E é assim que a mulher Eu estou trazendo para a mulher Mas também acho que isso é papel do pai É papel dos pais fazer Educar os filhos para viverem E para mudarem a mente Para entender que Eu acho que hoje a sociedade está meio perdida Porque a gente começa a querer dizer Que é tudo igual E é claro que não é tudo igual Homem é homem Mulher é mulher Mas onde que a gente é igual Em poder fazer as mesmas coisas Não cai a mão de nenhum homem Lavar louça Fazer comida Nem nada Não é É papel dele E como Não vou deixar para a Beth Me dizer o que ela vai falar Vou provocar Mas é assim É papel dos dois Esse trabalho de casa Ser do lar É basicamente Prioritariamente A gente educar Filhos E dar apoio A nossa família Obrigadíssima Pela sua participação Eu já quero aqui Encerrar o programa Agradecer a presença de vocês E quero começar com você Renata Sua mensagem final Para a gente Que cada um possa fazer sua escolha De acordo com aquilo Que sentir necessidade E que tenha Deus Como a pessoa que vai suprir Todas as necessidades E colocar tudo no seu lugar Verdade E se você está feliz E se está dando certo Porque as vezes a pessoa Só quer a felicidade dela Eu preciso me realizar Profissionalmente Eu preciso me realizar Mas a gente tem que saber Que se a gente Constitui uma família Tem que ser tudo ali De acordo Então se está vendo Que está dando certo Se Deus está abençoando Se os filhos estão crescendo Em graça Sabedoria Aí vai naquele caminho Que Deus vai abençoar É isso aí É isso aí Eu acho que esse é o ponto Principal Da nossa questão de hoje Liberdade de escolha Liberdade de escolha Isso também é empoderamento Aí eu vou pedir para você Já se caminhar para lá Porque você vai cantar Para a gente hoje É claro Enquanto eu encerro o programa Aqui com a Bete Palavra, mensagem final Para o nosso telespectador Celeste, tão bom esse tema E eu acho que quem Eu acho não Eu penso e sei Que quem primeiro empoderou A mulher foi Deus Que ele colocou a mulher Para edificar o seu lar Ou ela edifica Ou ela derruba Espera aí Isso é muito poder E uma das coisas Que a mulher precisa fazer É conseguir parceiros Dentro de casa Não faça tudo Nunca faça tudo Seu marido é seu parceiro Nós não somos, sabe Só aquela ajudante de cozinha A louça é dele A casa é dele Tudo é dele E dos filhos também Então se você conseguir parceiros Dentro da sua casa Você vai estar administrando muito bem Vai estar governando muito bem E vai ter tempo para muita coisa boa ainda E eu gosto daquela história Que era a minha provocação Vamos acabar com essa história De que o marido está Ele está me ajudando em casa Isso daí é uma coisa linda Que eu ouvi de um autor italiano Que alguém foi tomar um café com ele Um homem foi tomar um café com ele E quando chegou lá Ele falou assim Você pode esperar só um pouquinho Que eu vou lavar a louça Aí ele falou assim Como lavar a louça? Você ajuda a sua mulher Acho tão lindo Ajudar essa mulher E ele falou Não ajudo minha mulher A louça é minha A casa é minha Tudo aqui é meu também Então quando eu faço Eu estou cuidando do que é meu Eu sou parceiro dessa mulher É isso que as mulheres do lar Precisam administrar e fazer De cada um um parceiro Vai ser muito melhor Maravilha Maravilha Isso aí Muitíssimo obrigada queridas Pela presença e participação de vocês A gente termina o programa de hoje Com quem cantando pra gente É claro A Renata do Vale Que nos abençoa com boa música Obrigada também pela sua participação com a gente E abençoa a gente agora cantando Paz Tempo de Tempo de milagres Tempo de vida e comunhão Tempo de milagres Tempo de cura e adoração É o tempo de Deus Promessas de Deus Tu irão É o tempo de Deus Tempo de salvação Glória de Deus Vem sobre nós Que venha a Tua glória Senhor Dias de vitória Que venha a Tua glória Que venha a Tua glória Tempo de milagres Tempo de milagres Tempo de cura e adoração É o tempo de milagres É o tempo de milagres 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 Que vem